F*** everybody just do your thing Soltou curtinho Luca bateu cruzado Bateu pro corredor Bateu cruzado Olha o Daniel Passa pro Raí Recupera no meio do caminho E lá vem o AD Suzano Lá vem ele Caique Tocou pro Luca Muito forte Com o AD Murilo Tenta uma cavadinha Desvia ali o Lucas Corta no meio do caminho Bateu Dante O Inter vem com o goleiro Número 3 Vitor 15 Lucas Bateu e defendeu O goleiro Everton na bola Vai bater a bola Bateu Vitor Defende o goleiro 1x0 de Suzano Everton Vitor passeu pra frente Pra ele Pro Leonardo Bateu cruzado Vitor Recuperou o equipe do Tabelinha Lá vem Rian Bateu cruzado Vitor Distância ali Soltou pra ele Gilbert na trave Suzano Cadê a torcida do Inter Lá vem o Gilbert Bateu Vitor Gilbert mandou pra dentro da área Corta no meio do caminho Lá vem a flecha Lá vem o Dieguinho Passou errado Rian bateu Vitor Sim Cortou no meio do caminho Gilbert recupera pra o de Suzano Vem Leonardo Abriu pro Rian na cara do gol Vai bater Cortou Fez o goleço Soltou goleço Soltou no meio do Set your ass Daniel Tentou passe pra frente Regupera o Kaique Lá vem de novo o Suzano Tentou o Kaique Pro Alho Vai bater Paulinho Informations, aspirations I got shit to do The aftermath of preparation